Oi meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Então, chegou o grande dia da revelação, né? Tá esperando, né? Já começou a dar risada, né? Mas calma, assista o vídeo até o final, que hoje eu revelo meu apelido de infância. Ô meu Deus do céu, que situação! Às vezes eu paro e penso assim, não acredito que eu fazia isso quando eu era criança. Ainda bem que era quando eu era criança, né? E ainda bem que eu não moro mais no sertão, ainda bem que eu não moro mais na roça, ainda bem que agora eu moro na cidade grande e aqui não tem o bicho que eu, o animal que eu fazia isso, né? Então hoje eu vou tá fazendo a mudança, o replante do meu rabo, meu rabo de macaco. Ó, tá vendo? Ele está cheio de neumatóide, já tá até aparecendo por aqui, ó. Aqui onde tá o palito, aqui tá sol, morre, tá vendo? Cheio de neumatóide. Então, enquanto eu faço o replante do rabo, eu vou contar pra vocês o meu apelido, né? Que tem tudo a ver com rabo também. Então, já que é pra falar de rabo de macaco, então vamos falar de outro rabo também. Então, fica aí, assista até o final e não comece a dar risada não. Não ri não, que Deus tá vendo vocês esmagando de mim, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro replante. Então, já tirei o vaso do lado do lugar. Agora eu vou tentar tirar o rabo daqui de dentro. Coloquei essa luva aqui, né? Porque esses isquinhos aqui ele machuca. Ai, meu Deus, tá se quebrando meu rabo. Não acredito que vai me dar trabalho. Eita, pessoal, acho que vai dar trabalho aqui, hein? Mas eu vou tentar arrancar ele aqui de dentro do vaso. Ai, eu volto já com ele arrancado do vaso, tá bom? Eita! Olha aqui, pessoal, ó. Cheio de nematóide, meu Deus do céu. Que judeação. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, falando do nematóide que deu no meu pé de acerola. E ele falou que não sabe o que é nematóide, ó. Nematóide, pra quem não sabe, é essas batatas. Ó. Isso aqui acaba com a planta. A planta definha e não se desenvolve. Aí esse coitado aqui tava pedindo socorro faz tempo pra me trocar. Aí agora eu vou replantar ele, no mesmo vaso. Eu já separei aqui o substrato, né? Aí eu vou cortar ele aqui. E replantar, né? Aí, enquanto isso, vocês estão aí. E por que que ela não fala logo? O apelido dela. Cês gostam da risada da desgraça dos outros, né? Desde a minha infância que eu sofro com esse apelido. E eu pensando... Ó. Como que tá, tá vendo? Cheio de nematóide. Deixa eu procurar aqui meu... Meu alicate de corte, que eu já venho. Então, como tá com nematóide tudo, toda a raiz eu vou jogar fora. Vou deixar assim. Vou passar canela pra poder tá replantando, né? Então, deixa aqui. Então, voltando ao assunto, né? Eu pensando... Que vindo embora pra cidade grande, eu ia me ficar livre desse apelido, mas não teve jeito, não. Lá do sertão, esse apelido chegou aqui em São Paulo. Ô, misericórdia. Vou contar pra vocês. Eu era criança. E a gente, quando é criança, a gente faz cada besteira, né? E a gente acha que não tem ninguém vendo. E eu tô de inocente, achando que não tinha ninguém me vendo. Aliás, por muito tempo ninguém viu, né? Que eu não fiz isso uma vez ou foi duas não, gente. Vixe, fiz muitas vezes. Já tava até acostumada. Eu já tava até acostumada. Então, é o seguinte. Eita, que o negócio aqui tá difícil, viu? Ó, não sei como ele não já morreu. Porque ele já tem uns três meses que eu percebi esse nematóide e eu fico adiando. Vou fazer o replante, vou fazer o replante e nunca faço. E olha só que judiação. Mas eu já preparei aqui o substrato novo. Preparei, coloquei um pouco de provérmio, né? E tá sendo a salvação das plantas agora esse provérmio, ó. Como tá duro. Ó. Tirar os maiores. Calma aí que eu já conto, pessoal. Tenha paciência. Toma um gole de água aí. Mas não vai se engasgar não, tá? Toma um cafezinho que eu já vou contar. Eu não era nem pra me gravar esse vídeo hoje. Porque eu tomei a borocrochô. Mas eu falei, eu vou ficar borocrochô não. Eu vou me animar. Porque tristeza não combina comigo, né? Então eu vou... Mesmo que eu não dê risada, mas meus amigos vão dar risada, né? Que tão todo mundo ansioso. Todo mundo mandando mensagem no meu WhatsApp. Ei! Não era hoje o vídeo do apelido? Cadê o apelido? Não vai contar, não? Eu falei, ô meu pai do céu, mas... O povo gosta de rir das graças dos outros. Então vamos lá. Vou contar pra vocês. É aqui, ó. Tem canela. Passar canela aqui, né? Onde eu cortei. Se ficou alguma batatinha, eu acho que o provérmio termina de matar. Ó. Caiu um pedacinho daqui, ó. Ô, judiação. Então vamos lá. Vou plantar no mesmo vaso, ó. Tá aqui. Eu ia lavar ele bem lavadinho. Mas como eu coloquei provérmio, então o provérmio vai resolver. Então é o seguinte, meu povo e minhas povas. Eu morava na... No interior, na roça, né? Lá na Paraíba. Quando eu era criança. E vocês sabem que quem mora no sertão, né? Sempre cria... Cria seus bichos, né? De estimação. Que muitas vezes serve até de mistura. E minha mãe criava galinha. Pois é, pessoal. Vocês já estão imaginando, né? Ah, miserável. Aí minha mãe sempre falava pra mim. Minha mãe é adotiva. Ela falava pra mim. Vai lá, Zéfa. Porque lá eu me chamava de Zéfa. O nome já é bonito e me chamava de Zéfa. Vai lá, Zéfa. Vê se a galinha tem ovo. Aí eu ia lá. Aí como é que a gente sabe que a galinha tem ovo, né? Quem morou na roça sabe. Eu acho que muita gente fez isso também, viu, gente? Pensando que foi só eu. Mas eu tenho certeza que muitos fizeram isso. Vai saber. Eu que não duvido. Se eu fazia, por que que os outros não faziam? Então é o seguinte. A minha mãe falava. Vai lá ver se a galinha tem ovo, Zéfa. Aí eu ia, né? Aí como é que faz pra ver se a galinha tem ovo? Você pega o dedo, enfia no furito da galinha. Aí você sente se tem ovo. Se tá perto da galinha, pôr o ovo. Aí o que que eu fazia, gente? Eu enfiava o dedo no furito da galinha e cheirava. Era isso que eu fazia. Cheirava. E eu achando que não tinha ninguém vendo. Até então não tinha, né? Até que um dia, como ela era no mato, né? Uma amiga de infância vai chegando de fininho, né? E fica só me observando de longe. E pegou no fraga. Enfiando o dedo no furito da galinha e cheirando. Pronto. Daí pra cá acabou a minha paz. Nunca mais eu soube o que ia cheirar o furito da galinha. Sabe por quê? Porque ela me colocou o apelido de Zéfa Cheira Cheira. Era mais comprido, né? Era cheira, cheira o furito da galinha. Pra não falar outro nome. Vocês já vão saber o que que é, né? Aí ficou. Esse bendito desse apelido. Zéfa Cheira Cheira. Era por isso, gente. Eu cheirava o furito da galinha. Meu pai do céu. Ainda bem que eu era criança. Ainda bem que aqui em São Paulo não tem isso, né? Tem gente que cria, né? Mas eu não moro aqui em São Paulo. E... Deixa eu pausar aqui pra mim pegar aqui um pincel. Eu já volto. Então, agora vamos limpar aqui o rabo, né? Então... Só que era assim, gente. Eu não enfiava o nariz lá no furito da galinha, não. Eu enfiava o dedo e cheirava o dedo, viu? Era um cheirinho bom. Dá até saudade. Até hoje eu lembro do cheirinho. As galinhas já estavam até acostumadas comigo. Ai, meu pai do céu, viu? Pois é isso aí, gente. A gente, quando é criança, a gente faz certas coisas. E depois você fica pensando em motivo de dar risada, né? Porque às vezes não dá nem pra acreditar. Então, tá plantado aqui meu rabo. Vocês já sabem o que eu fazia com o rabo da galinha, né? O rabo do macaco aqui não tem como cheirar, não. Que vai espinhar meu nariz. Aí, ó. Quebrou esse pedacinho aqui, né? Esse aqui vou cortar em vários pedaços e vou fazer outra muda, né? Que aí depois dá pra mim fazer uns real com eles. E aí? Tá satisfeito agora? Que ficaram sabendo porquê do Zé pra cheirar a cheira? Pois é, então pronto. Mas não fique me chamando de cheirar a cheira no YouTube, não. Porque Deus tá vendo, viu? Deus não gosta dessas coisas, não. Ai, ai. Aí todo mundo vai falar, nossa, que horror. Eu não acredito como ela era porca. Todo mundo fazia isso que mora na roça. Duvido. Duvido, eu adoro. Se não fazia, até coisa pior. Ah, pois era isso, pessoal. Que eu tinha pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado um pouquinho de risada, né? Pra animar nossa segunda-feira. E vamos embora. Até o próximo vídeo. Um beijo de Filemon. Ah, tá. Pera aí. Filemon tá mandando um beijo pra Marlene. Vale dos sonhos, né? Marlene mandou um cheiro pra ele, menina. Na live dela. Lê beijo pra Filemon. Pois Filemon tá retribuindo o cheiro, Marlene. Tá mandando um cheiro também pra Sileno Cacto. Sileno queria um cheiro de Filemon. Pra Marcos Freita. Um cheiro de Filemon. Carlos Alberto. E todos os meus inscritos. E tem mais. Tô na reta final pra completar os mil inscritos, né? Então vão se inscrevendo aí, ó. Eu contei meu segredo de infância. Então vocês colaboram. Assiste meus vídeos. E se inscreve no canal. Pra mim chegar nos mil caras, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.